O que há de que virá e não dá da fé Eu vejo que a Bíblia Sagrada diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo Eu vejo que o meu Deus, eu vejo Jesus Cristo falando com o Felipe assim No capítulo 14 de São João, eu e o Pai somos um No capítulo 3, lembrando-se da prioridade divina O Pai, o Filho e o Espírito Santo Estão até a gente olhando o verso do sermão de Jesus Cristo dizendo assim E de fazer discípulos a todas as nações A gente olhando o Pai, o Filho e o Espírito Santo Eu lembro do norte, sul, leste e oeste Eu lembro de Ezequiel 10, onde quatro serafins com quatro faras Demonstrando que o Evangelho deve ser pregado As quatro pontas do novo terrestre se apresentaram diante de Ezequiel Ele nos mostra que o nome de Jesus, ele tem cinco letras E também cinco pedras foram tiradas do ribeiro Onde Davi foi a força espiritual Porque Davi, que moriço, estava malhando Estava praticando golpes de cada pé Mas Davi estava rolando e o outro era cinco pedras E essas cinco pedras representaram também Os cinco títulos desse ano em Correia Que estão em Zagás 9 e o versículo de número 7 Aliás, o 6 diz o seguinte O Filho nos nasceu e o Filho se nos deu E o governo está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, paraternidade e príncipe da paz E o 6 representa a imperfeição Mas também mostra a humanidade do homem O dia, Deus fez o homem, fez também a mulher O 6, Deus descansou E o 7, nós temos o 7 mandamento dizendo Não adotarás A Bíblia Sagrada vem nos falar no 8 Que o 8, meus irmãos Representa o número da universalidade Representa o número de vitória Representa o número do cristianismo O 9 representa a hora da oração Nós vemos que Pedro e João estavam exalinhados três Ele estava subindo a hora nova para orar E nessa hora, alguém volta com eles E espera ter eles uma esmola E eles dizem que não tem prata e minha ouro Mas isso que tem de novo Não é falta de onda Deus vai pegar a imagem através da oração O número do cristianismo dos 10 mandamentos Que devemos guardar E o judiciário disse que além de Deus Esperar a sua vida As coisas vão acontecer No dia, hoje, meus queridos Levamos na décima hora Já diz o que eles falam ali Seu Mateus 20 Ele fala que houveu quatro horas A primeira era a tarde A segunda era a hora da manhã A terceira era a tarde E a quarta era a péssima hora Que é a hora que estão vivendo A primeira hora era a hora dos profetas A segunda hora era a hora dos judeiros A terceira era o samaritano E a última hora da igreja argentina E a última hora é a hora da igreja argentina E a última hora da igreja argentina E hoje nós estamos vivendo E todos nos lembram, meus irmãos Da 11 tribo de Israel Nos lembram dos 12 anciãos dos 24 ancianos 12 representando a igreja israelita e 12 representando a igreja gentílica fala do ministério que quando, olha só, o ministério do 12 é uma coisa tão profunda, meus irmãos que a meia-noite 12, aliás, 10, 15 5 loucas e 5 prudentes a meia-noite ouviu o Senhor a igreja de Cristo que observa esses números sabe que 12 reais é a última hora estamos na igreja de preservação da última hora que o ministro está para descer a última turma que está para tomar e o que é o sabedoria está abandonado o meu senhor vai dizer assim eu estou preparado olha meu Deus olha meu Deus olha meu Deus o que é o senhor que é o que é o senhor o senhor vai dizer o que é o senhor vai dizer o senhor vai, passando, para finalizar ele passando no jornal as águas do Jordão se abriram e quando o sacerdote olha no meio do rio ele vê 12 pedras representando as 12 tribos de Israel ele e o senhor vai reparar o altar do senhor 12 pedras o outro o senhor o altar o senhor o altar as coisas do senhor o altar tinha de que ter o senhor e de Deus vai restaurar o senhor é amarelo eu sou um treinador graças a Deus quem me conhece sou o reverendo César Lúcio sou jogador do projeto Lama das Rios e graças a Deus tenho uma eternidade maravilhosa no RUT eu trouxe aqui meus irmãos alguns cedeiros meus irmãos interessados em coisas é só me procurar é um cedeiro bem baratinho mas estou feliz demais por essa função aqui tem três gente que está morta mas a serrisa está viva e chega na glória de Deus eu sou um treinador e que Deus em Cristo nos abençoe